Música Fala galera do nosso canal, hoje aqui com a família reunida, comemoração posição especial e de natal. Espero que vocês gostem, um grande abraço, feliz festas! Música Bem galera, começando aqui, posição em pé, com a professora Carla, estouro a pegada dela para facilitar o movimento, mergulho embaixo do corpo dela, trazendo o braço por cima do meu ombro, a mão entra embaixo da coxa, fazendo o deslocamento para o meu lado esquerdo, posição aí que foi a abertura dos nossos vídeos durante um bom tempo, completando assim o movimento. Bem galera, essa aí é a posição especial de natal, espero que vocês tenham gostado, um momento de reflexão, de muita paz, muita tranquilidade, são os votos aí de toda a família Selvagem BJJ. Feliz Natal! Música 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 Música